Oi! Oi galerinha do canal! Hoje eu tô aqui postando as cartilhas do Lucas. Mãe, eu já vi um vídeo deles fazer isso, eu sabia? É? Aham! Já abri um monte de figurinha, né? Aham! Eu já ganhei a Jessy se estou formando. Mãe, você não foi isso não, né? Quem é que saiu aí? Aventureira Vermelha. Aventureira Vermelha. E o próximo? O símbolo do Aventureiro Roxo. A Jessy. Aqui temos os três. Uma piscina. Esse aqui é o Super Touro. Aqui, ó, ele. Super Touro. Esse é um card, pra guardar no porta-card. Esse aqui é? O Tubarão. Esse? Quem é esse? Mesmo o Daniel? Acho que é o Daniel, ó. Esse aqui é o Aventureiro Preto. A Gi e o Lucas. Eles têm muito brinquedo, não é? E temos aqui o Ninja. O Ninja, o Aventureiro Preto. A Aventureira? Yes. Ela assistiu, por favor. É super bom. O... Esse, que é o Aventureiro Ninho. Esse é o Aventureiro Preto. Eu tenho o Equilíbrio. Daniel. Olha que cara de maneiro. Com a evolução, a habilidade e o poder especial. Aqui está o álbum. Livro ilustrado. Eu vou trazer esses aqui, ó. Esses para todos. Eu vou trazer esse aqui, ó. É muito bom. Um, é muito bom. E aí, eu vou trazer uma delginha. Eu vou trazer essa delginha de cabeça. Tchau, tchau.